Você já ouviu dizer que o mundo vai terminar ainda este ano? Como você? Não. Quem disse? Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta edição do programa Segurança Pública. E como é habitual, temos os nossos convidados que nos ajudam a compreender aqui os fenómenos trazidos pela nossa equipa de reportagem. Bem, ora, temos como habitualmente acontece a presença do doutor e professor Pedro de Castro Maria, é sociólogo que nos ajuda a compreender aqui os fenómenos na perspectiva sociológica. Temos hoje como convidado para a abordagem jurídica o doutor Almeida Lucas Xingala. Doutor Pedro, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Alexandre. Obrigado. Doutor Almeida, seja bem-vindo e muito obrigado. É a primeira vez aqui no Segurança Pública. Com certeza. E a representar a Polícia Nacional está o senhor Francisco Marcolino, é assessor técnico e jurídico da Direção Nacional de Investigação Criminal. Muito obrigado pelo prazer da sua disponibilidade em estar aqui connosco hoje no Segurança Pública. Sim, muito boa noite. Obrigado. E começamos assim, em Luanda, os condutores continuam a violar, em alguns casos até de modo grave, as regras do trânsito. Isto foi constatado mais uma vez pela equipa do Segurança Pública em mais um serviço de fiscalização do trânsito na província de Luanda, desencadeado pela Polícia Nacional. Em alguns casos, os infratores acabaram por ser detidos, noutros casos foram os veículos automóveis que ficaram apreendidos pela Polícia Nacional. Veja a reportagem do Wilson Shinavi. As operações da Polícia nas estradas Luanda é um assunto muito abordado pela Segurança Pública. Há muito que temos dito. A sinistralidade rodoviária é um mal a ser combatido. Mas, de nada, vale dizer sem que sejam criadas medidas para diminuir ou mesmo estancar as mortes que acontecem nas estradas do país. Ou melhor, a paz que se pretende nas estradas ainda não foi alcançada. Mas porquê? Bem, segundo as autoridades competentes, o excesso de velocidade, a condução sob efeito de álcool ou outras drogas, o desrespeito às normas de trânsito, estão na base de tudo isto. Por exemplo, um motorista que não está habilitado para fazer-se a estrada é uma ameaça à segurança rodoviária. É o caso deste condutor que não sabe onde e como aprendeu a pegar no volante. Carta de condução, só a favor. A carta de condução. Diga. Não tem. O agente em serviço parece não acreditar no que está a ouvir. Por isso, reformula a questão. O senhor não se faz acompanhar ou não tem carta de condução? Não se faz acompanhar ou não tem carta de condução? Não percebe. Tira. Tira o dedo da porta. Não tem. Tira o dedo da porta e fala a briga assim. Não tem carta de condução. Não percebe. Nunca teve. Nunca teve também. Agora sim, a autoridade aceita os factos. Mas diante de tanta honestidade por parte do condutor, o polícia decide revistar a viatura. Abra o capô. É. Não foram encontrados objetos estranhos. Mas o automobilista não volta ao volante e é encaminhado ao carro da polícia. Ou seja, a partir de agora, ele está detido. A violação às regras de trânsito é uma constante nas estradas do país. Para esta reportagem, o nosso foco é Luanda, onde, como sempre, acompanhamos uma operação da polícia de trânsito. Veja, este carro só foi interpelado pelo facto do condutor pôr em risco a vida de uma criança. Senhor condutor, não tem a cadeira de retenção, por quê? Cadeira de retenção. Esta criança não pode estar aí de pé. Mas está aí no lugar dele. É infração detetada. Agora, será que o condutor está habilitado a fazer-se a estrada? Sim, ele está. Mas vai ser responsabilizado pelo que fez. O meu colega vai-lhe passar uma multa em função disso. Em alguns casos, a polícia cumpre apenas com o seu papel pedagógico, como nas circunstâncias em que se encontra este condutor. Ele tem a documentação da viatura fora do prazo a dois meses. Senhor Antônio. A documentação está fora do prazo de um período que ainda vamos considerar. Mas eu vou aconselhar o senhor... Que deve mesmo preocupar-se nos próximos dias, revalidar a documentação. Porque se for autuado novamente, se for por mim, então vai ocorrer um crime de desobediência. Porque uma vez que eu estou lá aconselhado, deve renovar a documentação para poder circular. Está bem? Está bem, senhor. Se tivesse mais tempo, ele fazia a apreensão no dia do dia do dia. Não, vamos lá agora. Ok? Vamos lá agora. Está bom. Vamos lá. Vamos. Obrigado. Obrigado, senhor. Bem, ele pelo menos só foi advertido. Mas este condutor não terá a mesma sorte, pois a sua infração é mais grave. Ele circula com a documentação incompleta. O título de registro de propriedade não percebe. Não tem. Sabe que por esse motivo vamos ter que fazer a apreensão da sua viatura. Se o senhor sabe que perdeu o título de registro de propriedade, devia fazer aí a polícia, solicitar uma declaração da polícia, dizendo que destravia ou perca de documento. Agora, se o senhor pôs assim a sua viatura na via, vamos fazer a apreensão da sua viatura. Está bem? Preste atenção no que acontece a seguir. Boa tarde, senhor automobilista. Agradeço a especial favor para ocultar a sua carta e os documentos da viatura. Depois da condutora entregar os documentos, eis que o agente revela que há irregularidades com a documentação da viatura. Senhor automobilista, este documento está caducado dez meses. Diga. Dona. Poxa bem, seu caralho. Poxa bem. E quando a polícia aproxima-se ao veículo, a condutora decide priorizar o telefone. É isso mesmo. O telefone. Dona, vamos... Aguarda um minuto, eu vou ligar para... Outro o quê? Outro o que? Porque se baseia o que está presente. Não, se calhar deve estar no barro, mas eu não sei. Não sei, é? Nós vamos... Eu convido a cidadãs a fazer presente ao piquete da unidade de trás. Você não pode aguardar um minuto? Eu não. A senhora pode fazer o telefone, eu me lhe dizer. Ou melhor, a partir deste momento, a sua viatura está apreendida. Horas depois, os infratores foram encaminhados à unidade operativa de Luanda. Trata-se de condutores que desobedeceram o código de estrada. Alguns deles até vão responder em tribunal, como é o caso deste senhor, que confessou nunca ter tido carta de condução. Tantos apelos foram feitos pela segurança pública desde que nós começamos. A questão é, por que razão é que a violação às regras do trânsito é uma constante, tanto em Luanda como no resto do país? Portanto, se trata-se de comportamento negligente, já que as normas são para serem cumpridas. A polícia chama a atenção ao cidadão, portanto, tem o papel de educar, prevenir, para que atos dessa natureza não aconteçam. E os prevaricadores, os negligentes, então, são suscetíveis de serem, portanto, abertos a respeito dos processos para responder para os atos praticados. Doutor Almeida, temos aqui duas questões pertinentes a colocar. O doutor Almeida Lucas Singala é a jurista que está aqui conosco hoje. Quais são as infrações que, de resto, o doutor identificou nesta reportagem do Wilson Chinave? Primeiro, eu quero referir-me ao fato acontecido, ou seja, aquela imagem que foi apresentada há pouco tempo do senhor que efetivamente conduzia sem estar habilitado para o efeito. E, como já dizia o doutor que me antecedeu, ele acabou por cometer um crime de exercício ilegal de profissão. E eu vou fazer aqui questão de referir-me quais são os documentos que habilitam um condutor a estar na via pública. Nos termos do artigo 84 do Código de Estrada, temos no número 1 que os documentos que habilitam qualquer condutor são o bilhete de identidade ou passaporte, a carta de condução ou a licença de condução e o certificado de seguros. E para a própria viatura, temos o registro de propriedade do veículo ou o documento equivalente, depois o livrete do veículo ou o documento que o substitua e a ficha de expensão periódica, caso seja obrigatório. Para além de falarmos aqui do seguro de responsabilidade civil, ou do certificado de seguro de responsabilidade civil, que também é obrigatório. A exigência de todos esses documentos é uma exigência cumulativa? É uma exigência cumulativa. É uma exigência cumulativa. Por quê? Porque na ausência de um desses documentos pode dar lugar à apreensão da viatura. Isso nós vamos encontrar também no código, aqui no nosso código de estrada, no artigo 162. Lá vem elencado ou vem descrito quais são as situações que efetivamente vão dar lugar à apreensão da viatura, como são os casos que acabamos de verificar há bem pouco tempo. Ou seja, vimos que existiam condutores cujos títulos ou licenças estavam caducados e a atuação do agente regulador de trânsito foi a mais apropriada para essas situações. E por que tinha que se apreender essas viaturas? Por quê? Porque aquele documento apresentado, apesar de caducado, em princípio pode ser contrafeito. Só o fato de estar caducado já leva também a uma outra situação de desobediência às autoridades públicas, na medida em que existem instituições vocacionadas para a renovação desse documento. E, aliás, tem um prazo de tempo determinado para que se possa fazer o uso dessa documentação. Vem sido esse período de tempo, por mais que a pessoa tenha aquele título, mas a sua condução, até certo modo, a sua circulação torna-se ilegal. Então, esta documentação também pode... A ocorrência da caducidade do documento. Do documento pode, até certo modo, levantar suspeitas sobre a titularidade ou não daquela viatura. Relativamente ao pai que se encontrava em contravenção ou que cometeu um ato negligente de transportar a filha sem cumprir com as regras de segurança, em princípio, se voltar a ser atuado nesta condição, ele arrisca-se a apanhar uma pena de três meses de cadeia. Isso porque é por desacato ou desobediência às autoridades que vem previsto no artigo 188 do Código Penal. Já quanto ao condutor que se encontrava a circular sem a respectiva carta de condução, o artigo 25 do decreto 231, barra 79, que regula também a questão do trânsito automóvel, prevê uma penalidade de um a seis meses de prisão e uma multa de 5 mil quânsulas. Ou seja, este condutor pode vir a ser condenado a um ano de prisão ou seis meses de prisão e a correspondente multa, sendo que esta prisão é efetiva, não admite substituição. Este indivíduo há de naturalmente ficar detido durante este período. Muito bem. Agora, doutor Pedro de Castro Maria, eu vi-lhe muito, digamos, impressionado com a coragem do condutor que ousou fazer-se à estrada agarrando um volante sem nunca ter sido habilitado para o exercício da condução. É um ato... É assim tão grave. É um ato muito sério de responsabilidade da parte deste cidadão, na medida em que a sociedade tem regras, tem normas, o Estado, qualquer ele que seja, hoje em dia, rege-se por essas normas. Angola não foge à regra. Porque um ato de condução que pode parecer para alguns indivíduos que é um ato pessoal, vou pegar na minha viatura, vou fazer uma estrada, você vai cruzar com um número enorme de tantas outras viaturas, com peões, com autoridades, enfim. É um ato de muita responsabilidade e seriedade. Implica necessariamente o compromisso com o coletivo. E uma das obrigações a que esse ato de condução implica é estar habilitado pelo efeito para as autoridades competentemente determinadas pelo Estado. No caso, a Direção Nacional de Viação e Trânsito é o único órgão no Estado angolano que habilita os cidadãos ao exercício da condução, depois de passarem por um processo de formação numa escola e passarem pelo competente exame, vão adquirir a carta de condução. Portanto, esse cidadão, como dizíamos, esse seu ato é de extrema irresponsabilidade porquanto não sabemos como aprendeu, onde aprendeu, não conhece eventualmente os sinais de trânsito no que domina o código de estrada, põe em risco a sua vida própria, a não ter a perícia toda que o habilite a conduzir, porque se não tem a carta é porque não está habilitado, seguramente, põe em risco os bens públicos, pode eventualmente embater contra, por exemplo, um posto de iluminação pública, põe em risco a vida de outros motoristas, põe em risco a vida dos transentes, dos espiões, logo, eu, sinceramente, fico profundamente impressionado negativamente como é que um cidadão tem a coragem de afirmar claramente que nunca teve carta de condução e faz o exercício normal. Pelo menos foi honesto. Foi honesto, mas é uma honestidade que não interessa para a segurança pública. Ele foi honesto, assumiu, mas devia ter sido mais honesto, teria contribuído mais para uma sociedade que sequer regrada se encostasse a sua viatura ou emprestasse a um parente que está habilitado para o efeito e reservasse alguns quanzas, que também não são tantos assim, para obter a sua carta de condução. Na reportagem que segue, veja como os adeptos do Desporto Rei vandalizam as infraestruturas desportivas. No caso concreto, o Segurança Pública esteve no último final de semana no estádio 11 de novembro para o escaldante 1º de agosto Petro de Luanda, um clássico do futebol nacional. Adeptos entusiasmados com a partida vandalizaram as infraestruturas do estádio 11 de novembro e o Segurança Pública viu e traz ao seguir. 25 de abril do ano 2015. município de Belas estádio 11 de novembro Petro de Luanda e 1º de agosto medem forças no tapete verde do maior palco desportivo do país. A festa é dos torcedores que começam a chegar horas antes da partida. Policiamento garantido para que se evitem experiências nada boas. temos aqui uma porta que uma das equipas a jogar os adeptos partiram uma porta na entrada do 11 de novembro é dano primeiro dano material já recorre esse crime de dano material este é um objetivo econômico de uma importância social para toda a gente aquele que está aqui e aquele que está em casa então é um objetivo econômico deve ser protegido deve ser preservado primeiro e não é vandalizada numa altura do jogo de uma equipa que vem jogar porque não é só aquela equipa que vai passar aqui vai passar outras equipas pelo menos para hoje são equipas com muitos adeptos daí a importância dos responsáveis das claques também entrarem em cena o objetivo é que atos de vandalismo sejam evitados nós durante duas semanas viemos já trabalhando com o pessoal afeto a claque no sentido de passar a mensagem de free play uma vez que é um grande jogo refere-se a dois melhores clubes a nível do país então no sentido de nos conformarmos com o resultado que poderá sair no fim dos 90 minutos proibimos não trazer os óculos armas brancas de ambas etc todos os objetos que a lega não pode se trazer antes mesmo de entrar no estádio os adeptos são organizados em filas mas eles quase sempre são impacientes não querem esperar e em muitos casos invadem a segurança entrar no estádio são mesmo os fortes que por exemplo a casa é do 1º de agosto e quando a casa é do 1º de agosto quem manda são os adeptos do 1º de agosto esse de jato que está acontecendo aqui fica muito feio antes da partida eles intuam o hino da república nem mesmo este momento é respeitado repare neste jovem ele masca num momento de muito respeito a nação é muito trabalho para os responsáveis das claques bem encontramos aqui um apeto e sabem que é isso pode também influenciar atrapalhar o árbitro e está nessas situações nós nos prevenimos receber aqueles objetos que podem atrapalhar o trabalho do árbitro o mais complicado acontece quando uma das equipas marca a emoção toma conta dos adeptos eles vibram como se fossem os únicos no estádio saltam nas cadeiras e claro não há plástico que resiste e quando sentem-se injustiçados eles reclamam e até parece que tentam descontar em alguma coisa balança 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 nesta altura não basta a intervenção de quem controla a claque é necessário mesmo a polícia nós próprios como responsáveis deu para notar que alguns também ficaram alterados então daí que tivemos que acionar para a polícia felizmente a polícia passou no momento também certo e conseguimos apaziguar a situação é muito importante aqui a presença da polícia muito e sempre trabalhamos desse jeito a polícia sempre trabalhou em colaboração conosco porque a polícia aparece quando nós não conseguimos dar a solução futebol desporto das emoções que quando levado ao extremo pode provocar danos diversos incluindo um investimento público que deve ser protegido por todos Dr. Pedro Castro para aí a sua avaliação muito rápida na verdade trata-se de um caso aparentemente menos grave mas seja como for vale sempre prevenir do que remediar depois com certeza e eu assinalo aqui o esforço positivo que o líder de uma das claques fez para ajudar a polícia a conter alguns atos menos dignos num recinto público porquanto eu pessoalmente tenho assistido a alguns jogos no estádio 11 de novembro e tenho acompanhado alguns atos de vandalismo e essa juventude que tem como um dos principais momentos de diversão mas também de emoção mas também de identidade com os seus próprios clubes e como um ato de afirmação da sua personalidade seria bom que fosse bastante educada é bom que particularmente para os clubes mais populares do nosso país que são nomeadamente o 1º de agosto e o Petro de Luanda para além do trabalho dos líderes das claques se calhar chegou a hora para que as direções dos clubes que tenham uma ligação com essas claques também eu sei por quanto acompanhei inclusive apelos de membros da direção dos clubes na véspera do jogo apelando ao fair play dos adeptos era bom que se começasse a fazer um trabalho educativo pedagógico que passasse por conversas por palestras nem que para isso se convidassem alguns especialistas porque muitos desses adeptos têm uma proveniência social que eventualmente os compromete pouco com os bens públicos então estamos na hora de começar a ensinar esses cidadãos o que é respeito pelos bens que são de todos aquilo que custou aos cofres do Estado muito dinheiro o que é convivência no seio de multidões está na hora de se começar a ensinar a esses jovens o que é cidadania no estrito sentido do cumprimento dos direitos mas também no estrito sentido do cumprimento de deveres que vai faltando essa consciência da parte de alguns desses jovens têm uma facilidade de descontrole emocional e alguns deles nós assistimos vão consumindo já antes mesmo do jogo algumas doses elevadas de álcool algumas bebidas de fermentação caseira outras de fermentação industrial e eles entram se por um lado já com níveis emocionais altos aquilo que também sabemos envolve um jogo primeiro de agosto Petro por outro lado também vão sendo estimulados por consumo de álcool e por algumas drogas pesadas mesmo em alguns casos então trabalho muito sério a fazer porque nós queremos que os nossos jovens se comportem bem veja que até o desrespeito por um símbolo nacional importante que é o hino nacional constatou-se então não podemos ficar indiferentes a isso apelamos a polícia que em jogos como esses reforça o seu efetivo esteja mais atenta mas também que os próprios líderes da CLAC ajudem a polícia como foi até o caso e as direções dos clubes e as associações no bairro enfim hoje estamos assistindo já alguns clubes tendo até casas nos bairros nas províncias então a partir dessas estruturas já organizadas dessa institucionalização dos movimentos de apoio aos clubes vai sendo possível também aí fazer-se alguma atuação na educação que é um problema sério ainda para muitos jovens que aderem ao estádio 11 de novembro que é um recinto aprazível pelo menos está construído tem beleza tem arquitetura tem estética é confortável assistir aí jogo então seria bom que esse aparato estrutural inspirador quer para os atletas quer para nós amantes do futebol que aí vamos inspirar-se também todos os outros adeptos a comportamentos com decoro em nome de uma sociedade harmoniosa que sempre pretendemos será o caso apresentado há pouco tempo estamos diante de um crime de dano e este crime de dano na verdade tem molduras penais diversas de acordo a gravidade do dano provocado ao bem em questão portanto eu vou rapidamente pegar novamente aqui no meu código e fazer leitura daquilo que são as penalidades previstas para cada um dos tipos de danos que eventualmente possam ser declarados no local a prisão até dois anos e multa até seis meses se o valor do prejuízo exceder a seis mil quanzas portanto se o valor exceder a seis mil quanzas os infratores ou os implicados neste ato de vandalismo correm o risco de serem penalizados ou de serem punidos numa penalidade que vai de três dias a dois anos e multa correspondente até seis meses quer dar um exemplo vou dar um exemplo vamos vamos presumir ou seja como foi dito há pouco tempo pelo agente da polícia que foi apresentado há pouco tempo vamos presumir que o dano provocado naquele bem seja superior ao valor de seis mil quanzas técnicos avaliem então por exemplo partir um vidro partir um vidro e que custe para além de seis mil quanzas custe por exemplo dez quinze mil quanzas os indivíduos envolvidos nesse ato arriscam-se a apanhar uma pena que vai de três dias a dois anos o juiz naturalmente dentro desse limite mínimo e limite máximo há de definir uma pena por hipótese pode definir um ano de prisão e seis meses de multa o que seria pesado para os jovens infratores seria pesado não é bem assim porque também relevam-se na aplicação de qualquer pena relevam-se os fatores que estão descritos ou os requisitos que estão descritos no artigo 84 primeiro vai-se olhar para a gravidade a intensidade do dolo com que agiu a personalidade do delinquente em si e também os motivos que antecederam a prática do crime e depois se não exceder a dois mil e quatrocentos quanzas a prisão até um ano e três meses de multa e se não exceder a seis meses tem três meses de prisão e quinze dias de multa e assim sucessivamente o artigo 472 vai definindo as penalizações em função da gravidade do dano provocado ao bem José Calupeteca da seita à luz do mundo está neste momento detido em regime de prisão preventiva enquanto aguarda julgamento os seus seguidores são acusados de terem cometido o crime de desacato contra as autoridades nas províncias de Benguela e do Bié mas o mais grave acabou mesmo por acontecer na província do Ambo onde no local de culto onde a seita Calupeteca realizava as suas atividades religiosas acabou por haver uma confusão que culminou na morte de efetivos da polícia nacional veja a reportagem você já ouviu dizer que o mundo vai terminar ainda este ano ou você sim em 2015 não quem disse José Calupeteca é o promotor deste mal-entendido criador da seita à luz do mundo religião com uma doutrina no mínimo esquisita por exemplo as pessoas por ele enganadas não podem construir habitações próprias e nem sequer devem mandar as crianças à escola tudo porque para Calupeteca o mundo já vai na sua contagem regressiva os cristãos não construem nem bloco ainda que for de petão arrumado nem adopes nem tijolos nunca 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 nós não queremos esta teoria motivo que terá levado centenas de famílias às montanhas sem as mínimas condições de abrigo segundo eles dizendo porque não este ano não vai acabar porque é filho do mundo mais de 3 mil pessoas são controladas pela referida seita com raízes nas províncias do Uambo Benguela Bié Huila e Luanda eles nem sequer estão legalizados na verdade Calupeteca passou a ser uma ameaça à segurança pública na província do Bié centenas de pessoas enganadas pelo falso profeta venderam os bens que possuíam para instalarem-se em regiões sem as mínimas condições a polícia interveio no caso para repor a estabilidade social naquela província mas foram brutalmente agredidos pelos seguidores de Calupeteca em Benguela pessoas afetas a mesma seita com vários objetos atacaram efetivos da polícia nacional nesta altura já estava em vista um mandato de captura ao falso profeta mandato que teria acontecido no município da Cala província do Uambo onde estava escondido Calupeteca só que os seus seguidores dispararam contra a polícia sete efetivos morreram na hora dentre os quais o comandante municipal da Cala nestas imagens é possível perceber todo o sofrimento causado às famílias dos malogrados vamos vamos de forma vigorosa a estender a nossa ação para estes locais de maneira a que não tenha lugar aqui no nosso país todas essas ações que são contrárias à lei são contrárias às normas estabelecidas e o nosso país naturalmente tem que isto vai perturbar a ordem e a tranquilidade pública e não só portanto transformar-se nisso numa desordem que pode realmente dar aso a outras situações que nós aqui deixamos o nosso apelo que não venham a acontecer e também a alerta da parte da nossa parte policial de que não vamos poupar esforço até encontrámos todos quantos têm cometido estes crimes e tenham feito estes desacatos Calupateca já está detido e vai ser responsabilizado por tudo o que fez Dr. Almeida Lucas Xingala quer se pronunciar sobre este assunto aliás não é novo já tem estado a comentar na praça pública sobre esta situação este fenómeno por assim dizer este fenómeno social e religioso mas do ponto de vista jurídico qual é a abordagem que se impõe a fazer? Do ponto de vista jurídico eu gostaria de destacar o seguinte ponto primeiro o estado através das administrações locais que tiveram inicialmente contato com os dirigentes desta seita religiosa e de seguida os agentes da polícia que foram ao local para poder reprimir até certo modo a conduta desviante que estava a ser adotada pelos líderes da seita calopeteca não agiram mais dentro daquilo que se chama nos termos do direito tutela primeiro preventiva a partir do momento em que foram para lá agentes da administração pública procuraram sensibilizar para que essas pessoas retomem as suas residências e tendo havido desobediência da parte destes destes líderes então houve a necessidade de se partir para aquilo que é a tutela coerciva e esta tutela coerciva e como nós fomos capazes de constatar quer pelo vídeo e como tudo aconteceu surge no momento em que efetivamente os crentes e até certo modo dos líderes da saída calopeteca terão insurgido contra as autoridades isto na província do Bié daí derivou a emissão de um mandado de captura e esses agentes assassinados na verdade estavam em cumprimentos do mandado de captura agora indo para aquilo que é ou tipo legal efetivamente violado o processo ainda está na fase na fase da instrução preparatória e nesta fase como nós sabemos no âmbito do nosso processo penal é uma fase secreta na verdade e também nós não queremos aqui fazer um julgamento sumário até porque impera o princípio da presunção da inocência que é um princípio constitucionalmente consagrado mas a ser verdade que estes os líderes da saída calopeteca estão envolvidos ou estiveram envolvidos nos atos que conduziram ao assassinato dos polícias primeiro eu quero dizer que a conduta é típica é ilícita e é culposa isto vai dar lugar àquilo a que nós chamamos de primeiramente a um crime ou seja a um tipo legal que nós vamos encontrar no 186 houve resistência à autoridade consequentemente houve ofensas corporais a agente da autoridade que é regulada no artigo 183 do código penal a resistência às autoridades nós vamos encontrar regulada no artigo 188 do código penal e ali nós vamos encontrar as penalidades ou tipo de punição prevista aí são penas de prisão que vão de 3 dias a 1 ano eu quando refiro a 3 dias a 2 anos digo estou a falar do limite máximo e do limite mínimo regra geral daquilo que são as penas de prisão mas para o caso do assassinato dos agentes da polícia o próprio artigo 188 nos remete automaticamente para o artigo 351 do código penal houve aqui um homicídio qualificado e se se repararmos bem no vídeo que vimos ali o agente o agente da polícia dizia que os fiéis ou alguns deles já estavam preparados inclusive tinham mocas para poder agir contra os agentes da autoridade portanto só o fato de eles estarem preparados presume-se até prova em contrário que tenha havido premeditação isso já é um agente qualificador do crime de homicídio que vem previsto no artigo 349 por outro lado o fato de eles terem agido ou seja terem partido com violência para os agentes da autoridade a ponto de derivar da lei morte também enquadra-se no número 2 deste artigo a que foi referência e qual é a penalidade aplicável para este tipo de crime a penalidade vai de 20 a 24 anos o que quer dizer que o juiz da causa ao julgar cada um dos integrantes de acordo a sua participação há de aplicar ou 20 21 22 ou até o máximo 24 anos para além de que também aqui houve o uso e uso ilegal de arma de fogo isso aqui nós vamos encontrar na verdade um concurso de infrações resistência à autoridade uso ilegal de arma de fogo e por último o homicídio qualificado portanto feito isto vai dar lugar àquilo a que se chama em termos jurídicos de cúmulo jurídico diferente daquilo que é o cúmulo material há pessoas que perguntam e muito se por que não se soma o conjunto de crimes e aplica-se uma sanção não a nossa lei tem regras claras não se pode aplicar um cúmulo aritmétrico 1 mais 1 2 não é assim que funciona o nosso código penal tem regras próprias no antigo 102 e são essas regras que os tribunais seguem para sancionar qualquer dos indivíduos que esteja a agir contrariamente àquilo que a lei diz e que tenha cometido mais de um crime e que tenha cometido mais de um crime certo muito bem doutor Almeida muito obrigado pelo prazer do seu comentário agora doutor Pedro de Castro Maria do ponto de vista digamos sociólico estamos esperando aqui perante um fenómeno social e religioso com clara ameaça tal como aliás considerou o presidente da república na sua primeira reação a estes acontecimentos uma séria ameaça à estabilidade no país é um fenómeno de natureza religiosa logo também de natureza social que deve preocupar a sociedade na medida em que é relevante constatar que cidadãos nossos em nome da sua crença ainda prefiram abandonar os seus bairros as suas aldeias enfim para se fixarem em florestas e em montanhas a pretexto de que o fim do mundo está aí a chegar mas todas as crenças por mais absurdas que pareçam tem um fundamento então precisamos ir atrás desse fundamento não é verdade eventualmente e o próprio presidente da república também apelou a isso aliás foi uma mensagem bastante pedagógica apelou também para que a sociedade civil o estado procurem procurem perceber o que é que está por detrás desse fenómeno porque eu próprio estou intrigado como é que numa altura dessa no século 21 chega alguém e diz venda a tua casa venda os teus bens os teus filhos não precisam ir para a escola e simplesmente mais do que 3 mil pessoas provavelmente muito mais porque se não ambos deviam estar concentrado as 3 mil pessoas somadas com as pessoas que estão na Uila no BIE em Benguela em Luanda acredito que o Calipeteca terá arrastado atrás de si um número considerável de cidadãos se assim foi possível então precisamos parar investigadores sociais autoridades e que não deixa de ser um elemento suscetível de poder ser estudado exatamente dá aqui um desafio isso pode dar uma tese de doutoramento pode dar vários trabalhos de mestrado de licenciatura pode dar monografias enfim é um trabalho a ser feito agora esse estudo é mesmo necessário é mesmo necessário e há aqui um trabalho também fundamental de resocialização não é que tem que se fazer a esses cidadãos todos é verdade que está detido o Calipeteca em prisão preventiva foram emitidos também como eu acompanhei ainda hoje pela própria comunicação social mandatos de capturas para alguns outros elementos que faziam parte ou fazem parte da direção do movimento mas depois ficam os outros cidadãos eventualmente sentindo-se órfãos por causa dos seus líderes que estão detidos está aí o papel do Estado não é para acolher essas pessoas ressocializá-las ajudá-las a readquirir os bens que ingenuamente vou mesmo assim dizer tiveram que se desfazer deles voltar por exemplo a pôr essas crianças no sistema de ensino porque nós estamos no século XXI há conquistas universais da humanidade irreversíveis exatamente a humanidade tem um percurso tem uma história por idades mesmo não são idades cronológicas porque começamos na antiguidade e hoje estamos na idade moderna mas também porque são fases distintas de desenvolvimento e de progresso da humanidade logo temos que ensinar esses nossos cidadãos em que fase estamos e precisam usufruir da educação da saúde do bem-estar das comunidades hoje que é a própria humanidade tem ao dispor das pessoas então aqui um trabalho muito sério muito profundo do estado das organizações não governamentais das igrejas da sociedade civil em geral no sentido então de com palestras com diálogo com orientação educação é chave é fundamental porque aí provavelmente um problema também de pessoas pessoas que mal informadas provavelmente que não têm contato com jornais que não leem o suficiente e essas pessoas também são vulneráveis frágeis e deixam-se levar por todo o vento de doutrinas há aqui um trabalho então a fazer com esses cidadãos nossos não olharmos essencialmente a eles com um olhar condenatório já mas fundamentalmente como nossos co-cidadãos a preocupação fundamental penso eu deve ser a sua resocialização reintegração nos seus ambientes naturais de origem agora o exemplo da semana uma criança que é incentivada pela sua mãe a reproduzir os episódios de atividade sexual que essa mãe tem com o seu marido aparentemente perante o olhar da criança ora na sua inocência a criança vai repetir estes episódios e a mãe diverte-se com isso o papá estava a fazer semulade como está prestado estava a fazer criado na mamã e depois a cauda dele entrou na pipiada da mamã o que? que entrou? a cauda do papá entrou na pipiada da mamã cauda é como? fica onde? aqui depois o papá começou a fazer como na mamã a mamã estava onde? a mamã estava aqui na parede e o papá estava a começar a fazer como? assim como? assim com força e você estava onde? eu estava no quarto a descansa quando a mordei e daí estava falando a mamã vai me dar balão a mamã me deu banho depois já vesti depois a mamã foi de novo no quarto na parede foi se fazer mais doutor pedro de castro maria qual é o seu comentário é daqueles casos caro cose que nos leva a perguntar o que é que anda na cabeça das pessoas lamentavelmente hoje muitas pessoas perderam a noção do razoável do aceitável perderam a noção daquilo que deve ser transmitido a criança enquanto esse ser frágil capaz de receber toda a mensagem para reproduzi-la mas em prejuízo ao seu crescimento salutar para o caso vertente uma mãe não sei se essa mãe não tem trabalho doméstico e não tem um posto de emprego para poder se ocupar em coisas mais positivas e poder transmitir à criança aqueles valores que devem ser transmitidos naquela idade para que na inocência dos seus três anos de idade três anos extremamente lamentável é fico sem palavras fico comovido o que será dessa criança porque o que essa mãe está a pretender é provavelmente aqueles seus devaneios sexuais as suas as suas as suas fantasias sexuais partilhar com a criança não sei com que objetivo e ela através disso alcançar satisfação está aqui um caso se calhar de análise psiquiátrica também estará provavelmente tentando obter prazer com isso é uma personalidade eventualmente egocêntrica o que infelizmente estará contribuir negativamente para a deformação moral dessa criança e ainda e psicológica e física e sociológica porque em avanço essa criança está ouvindo cenas que não fazem parte ainda da sua idade e depois ela também vai querer eventualmente a dada altura partilhar com as amiguinhas mas vai ter perturbações vai ter desvios de conduta portanto está-se de alguma forma entre aspas assassinar essa criança essa senhora deve ser chamada a responsabilidade pelo Inac pelo pai da criança por outros familiares adultos idôneos enfim pela viziação e como é que isso foi parar nas redes sociais quer dizer que isso está a ser feito premeditadamente ainda por cima passa para as redes sociais para a diversão da generalidade das pessoas aqui de fato alguém que tem que pôr fim a isto e responsabilizar a senhora por esse ato irresponsável que ela está a realizar esta situação em princípio é um caso que deve ser tomado a peito pela PGR porque no nosso ordenamento jurídico a PGR na verdade é que tutela os interesses da criança e esta situação e como foi descrito o pai e a mãe levam a criança a assistir aqueles momentos que nós podíamos considerar momentos íntimos e até certo modo sagrados do casal nesse contexto deveria-se fazer uma avaliação primeiro porque é bem provável que aquele pai e aquela mãe como já disse o doutor Maria tenham prazer em se divertir em frente da criança podem estar a sofrer de um distúrbio ou de um desvio do seu instinto sexual a se apurar isso eles deveriam estar a ser acompanhados por um psicólogo e consequentemente deveria-se explorar bem os mecanismos legais e se fosse possível retirar-lhes mesmo o exercício da autoridade paternal e já é do nosso conhecimento que hoje já existem assistentes sociais aquela criança deveria ser retirada do seio dos pais em princípio ficava também sobre acompanhamento psicológico sobre tutela de um assistente social que o tribunal venha a eleger no caso e depois ver se aí algum mecanismo se a criança pode ou não ser adotada se deve ou não ser tutelada por um parente próximo e que cuja conduta não seja idêntica ou não seja reprovável pela sociedade quanto a isto o comentário que tenho a fazer é apenas este exatamente então aos nossos convidados e assim que nos esteve acompanhar aqui estão os nossos reiterados abraços e os nossos agradecimentos com a promessa de voltarmos aqui e estar na próxima edição já na próxima semana e a nossa expectativa é que até lá você seja um exemplo de boas práticas até à próxima semana